Oi pessoal, bom dia. Olha a minha espada de São Jorge. Ela tinha três folhas, né? Daí depois que eu pudei, aumentou mais folha e ela ficou mais bonita, mais viçosa. Olha que linda que tá. As folhas dela. Tá muito linda. Tinha três folhas. Aumentou mais folhas. Olha quantas folhas que aumentou. Mostrando pra vocês também o brotinho que nasceu lá. Olha que lindo o brotinho. Eu não plantei, nasceu sozinho esse brotinho. Olha que bonitinho. Olha que bonitinho. Muito linda, né pessoal? Olha que bonitinho. Olha que bonitinho. Olha que bonitinho. Só um like. Me curte. Comenta. E até o próximo vídeo. Tchau. Fui. Tchau, 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 tchau Abertura